Cadê o vídeo novo dessa semana? Pois é, eu tava me fazendo essa mesma pergunta. Acontece que a produção musical do clipe dessa semana demorou um tempinho a mais do que a gente previu. Teve o Nelson, teve um probleminha no olho e acabou atrasando um pouquinho a edição. Então, pra vocês não ficarem sem nada, enquanto isso, a gente vai lançar três perguntas extras pra Inês Brasil. Na verdade, são duas perguntas extras e uma que acabou não entrando no 24 perguntas que a gente comeu bola na edição. Umas pessoas perceberam nos comentários. Mas enfim, voltem aqui que tem um clipe incrível pra gente lançar aqui no canal. Ah, esse ano tem vídeo novo toda quarta e todo sábado às 11h24, tá legal? E muitas novidades. Segura a marimba aí, mano. Amor, beijo. Um filme que te faz chorar. Do sadomasoquismo ou do boxe, que Deus tem misericórdia. Ou então da vida de Cristo, sangue de... Tá amarrado. Sabe, sobre o racismo, querer matar o outro porque é negro, porque é branco, porque é louro, que é rico, porque é novo, porque é pobre, por causa disso, que o outro tem silicone, ou que não tem. Isso tudo é... negar o pão de cada dia. Trabalha, atende tudo. É normal da gente ajudar o próximo. Às vezes o outro fala, eu hein, vou ajudar por quê? Se é eu que trabalhei pra ter milhões, vou ajudar o próximo? Vamos ajudar sim, porque senão ele vai sentir... Falta de dinheiro não é medo, mas é a gente ajudar o próximo. O que ele vai falar? Porra, passou, não me deu, eu começo a dar canivetada, não tô ensinando ninguém. Mas tô falando, se a gente não ajudar, as pessoas começam a ter fome, tem coragem, antes de morrer ou de se explodir perto da gente, ou de matar a gente. Então é melhor ajudar sem ver a quem. Do que sente falta lá da Alemanha? Ai, graças a Deus, não somente do meu ex-marido e do filho dele, o Cris e o Broi, também das boas amizades dos meus ex-crientes, né, que eu trabalhei na prostituição no tempo de oito anos. Que Deus abençoe eles e devido em saúde um feliz, tudo de bom pra eles, tudo. Que conselho daria pra Mara Maravilha? Tá escrito na Bíblia, não vamos chamar o próximo de maluco nem doido, que a gente não sabe, o dia da manhã pode ter um acidente e a gente ficar pior. Meu Deus, o que é isso, meu Pai? Mas eu entendo o que tu tá falando, eu ouvi alguns comentários na FM, o dia do Rio de Janeiro, falando que ela tá muito assim, que ela parece mesmo que o público tá achando que ela tá sendo mandada pela aquelas mulher que é paga pra ficar perturbando, né? É muito infantil, você é infantil. Você não deixa eu terminar de falar. Oh! 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 Vai lá na escola de samba Mostra o que você tem de bonito Eu sou brasileira Não desisto nunca Eu, eu não aceito Esse nome de Jesus, quero que Deus tire minha vida Da minha filha, por nenhum dinheiro Ou por todos os bilhões do mundo, não gosto Eu conheço, eu graças a Deus Não é que eu sou melhor do que ninguém Se eu não gosto disso, então o que não é bom Pra mim não vou dar pra ti Nem por dinheiro ou então sem dinheiro Entende? Mas eu acho Se ela tá fazendo isso e porque É dela mesmo Ou se ela tá fazendo isso porque ela tá ganhando muito Eu vou falar Mara Maravilha em nome de Jesus Seja o que for, se alguém tá fazendo aí Os donos, entendeu? Aí, tão pedindo pra você fazer Ou se é uma coisa sua Ou se é pra provocar ou o que for Só vou falar em nome de Jesus, mano Isso não é legal, isso deixa a gente velha Deixa a gente cansada, gorda Se não ficar velha, cansada, gorda Fica pior, a gente Não se sente nesse mundo A gente fica como nada Meu Deus, isso não é meu mundo Meu Deus, isso não é meu mundo Meu pai Entende? Então, pelo amor de Deus Não deixa ser elevada não Porque a Andresa Uraque Ela estava aí como você tá Ou se, como ela falou Que muita gente mandou ela jogar O que que aconteceu? Eu vi Eu estava com a Munique e Júlia E eu vi, entendeu meninos? Quando a Andresa Uraque Cuspiu escatarro na outra loira Loira com loira Cuspindo escatarro O Brasil não gosta de pessoas nojentas como você Eu falei, Munique e Júlia Eu acho que essa Andresa Uraque Não é normal, isso não pode Mesmo se for por dinheiro Entende? Mesmo se for por dinheiro Não é legal escatarra na cara do próximo Aí o que que aconteceu? Que a outra era pior do que a Mara Entende? Ah, mas não sei o que, não sei o que lá Aí eu falei, pô, isso não é legal, cara Seja o dinheiro que for Poxa, pessoas escatarra na cara dos outros, cara Pra chamar audiência, sei lá, da Record Pra ter mais audiência do que da Globo Ou seja o que for Não existe isso pra quem tem Deu no coração E ama o próximo Aí vocês viram? Ela fez isso tudo Aí falou, sou a gostosona Manda eu fazer isso Que peitão também igual o meu de silicone A Andresa Uraque E muito mais ainda bombada do que eu Aí o que que aconteceu? Por dinheiro ou não Ou o demo que ela tava Que tava no corpo Mandando ela fazer isso tudo Como já teve Tish Mui Que graças a Deus ela agora tá na igreja Graças a Deus Ela foi, começou a querer ser mal Vou fazer isso Vou pisar no próximo Por dinheiro eu faço tudo Escatarro na cara Peidou, cagou No modo de dizer Saiu em dia dos tempos O que que aconteceu? O diabo cega Ele cega as nossas vistas Pra que a gente não vê mais O que que aconteceu? O diabo ia levar as pernas lindas Que ela tava achando que era linda Ia botar bicho Bactéria ali Mas Deus é tão poderoso Que ela ficou com a perna ruim E ela no hospital Glória a Deus A mãe dela agora tá feliz Ela tá feliz E ela falou Eu não quero mais saber desse meio De ficar nisso e nisso Eu tenho vergonha Sabe? Vergonha dessa Andressa Que existiu Ela falou que ela Cada dinheiro dela O diabo pedia tanto dinheiro E depois o diabo Só pegou, pegou Usou ela E queria levar a perna da mulher Entendeu? Pra destruir Botar uma bactéria Mas o sangue de Jesus tem poder Tudo de bom Andressa Que muitos sigam o teu carácter Também como o meu O teu E não seja comprado por dinheiro Boa sorte Andressa E assim pra você também Mara Por favor Respeita o próximo Tá? Por favor Em nome de Jesus Tchau